Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gislaine aqui do canal Mundinho das Faleianopes, estou aqui para mais um vídeo a pedido de vocês, estarei falando hoje sobre o tipo de substratos que eu uso aqui no meu cultivo, os que eu mais uso e os que eu mais gosto. Vou estar respondendo para vocês porque são inscritos novos que não sabem o tipo de substrato que uso. Vocês que já tem tempo que está aqui comigo nesse canal, vocês que já assistem meus vídeos há mais tempo sabem muito bem quais tipos de substrato que eu uso. Então hoje eu vou estar falando com vocês que são novos inscritos que querem saber. Gente, o tema de hoje é muito bacana, eu quero que você fique de olho, assista até o final para que você possa saber tudo que eu uso aqui. Então, antes de eu estar falando sobre isso, eu quero pedir você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que eu venho a postar aqui, todas as dicas, todas as experiências que eu tenho, todas as novidades, vou estar dividindo tudo isso com vocês. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho das notificações e não esqueça de deixar o like, ok? Então, bora para o vídeo? Gente, então vamos lá. Vou estar explicando para vocês os tipos de substrato que eu uso. Primeiramente, eu vou estar falando para vocês. Todos os substratos que eu uso são substratos que não seguram umidade no vaso, são substratos muito bem drenados, para que as plantas se sintam mais livres, não fiquem entupidas de substrato e que nem fiquem com muito tempo, com aquela água parada ali, que vem apodrecer as raízes. Então, eu uso substratos bem drenados, como cacos de telha, eu uso pedra brita, uso argila expandida, isopor, carvão. Então, esses são substratos que eu uso aqui no meu cultivo. Me perguntaram, Gislaine, qual substrato que você mais gosta? Não tem diferença entre esses que eu falei em questão de eu gostar, né? De eu falar que eu mais gosto deles. Não tem preferência entre substratos. Vai do cultivo, do tipo de replante que eu faço. Por exemplo, esses replantes que ficam com as plantas penduradas, gente, eu sempre gosto de usar argila expandida, substratos que são mais leves. Então, esse tipo de cultivo, eu sempre uso os substratos que são mais leves, como nesse caso aqui, ó, que eu uso argila expandida com um pouquinho de esfagno aqui por cima. Deixa o vaso leve, para não danificar o vaso e ficar uma planta mais leve, pendurada. Então, é esse por isso que eu planto, assim, sempre que eu vou pôr essas plantas aqui penduradas, eu sempre uso substratos mais leve. Argila expandida, isopor, carvão e, às vezes, faço um mix entre eles com pedra brita, porque aí dá uma equilibrada no peso delas. Então, não tenho preferência para substratos em questões desses que eu falei para vocês aqui. Então, quais que eu mais uso? Eu uso mais, eu estou usando, no momento mais, argila expandida e isopor, porque eu estou pendurando muitas minhas plantas por falta de espaço. Então, são substratos que eu ando mais usando aqui, por conta disso, para que o vaso fique mais leve. Não é uma questão de preferência de substrato, mas uma preferência em questão de pendurar. Então, eu sempre falo para vocês aqui. Uma dica que eu deixo para vocês é, plantas que vão ficar penduradas sempre usam substratos mais leves para que não danifique o vaso, porque com o tempo vai pesando e a planta vai pesando mais e aquele vaso vai abrindo e vai danificando e você tem que fazer um novo replante. Então, para que você venha evitar de ficar fazendo replante por o vaso ficar danificando por conta do peso, sempre usem substratos que são mais leves. Na questão aqui, desses que estão aqui no pallet, eu sempre uso esses que estão aqui nos vasos de cerâmica. Eu também uso a maioria delas que estão aqui. Já até mostrei para vocês num vídeo que eu fiz anteriormente, é que muitos deles eu não uso nenhum tipo de substrato. Por quê? Porque o vaso de cerâmica, ele já é pesado. Então, como elas estão penduradas, eu prefiro não colocar nenhum tipo de substrato. Além do que, eu gosto de ver a planta, como eu já disse para vocês também, que eu gosto de que a planta fique mais livre, gente. Esse é o meu tipo de cultivo. Não estou aqui para falar para você, você deve deixar a sua planta mais livre, você deve plantar a sua planta sem substrato. Não, eu estou falando para vocês como eu faço aqui no meu cultivo, a minha preferência. Não importa o substrato que você use. O que eu falo é sempre para vocês usar substratos que são bem drenados, para você não ter o problema de perder raízes. Quais são os substratos mais que são drenados? Pedra brita, cacos de telhas, cacos de tijolos, carvão, argila expandida, isopor. Sempre são substratos mais drenados. Tem pessoas que gostam de usar também a casca de pinos, cada pessoa cultiva a sua planta de acordo com aquilo que gosta, aquilo que dá mais certo para ele, aquilo que é mais confortável para ele em estar cultivando. Então, a gente precisa entender isso. Cada um tem que ter o seu tipo de cultivo, o seu tipo de substrato. O que eu falo para vocês em questão de substratos mais drenados, é para não ter perca de raízes. Porque se você não tiver experiência igual algum tipo de substrato, pode ocorrer de você perder, sim, as raízes das suas plantas. Tem muitas pessoas aqui, falando para mim, deixando para mim aqui nos comentários, que não estão conseguindo cultivar essas meninas. Está tendo muitas dificuldades, está com muitas perdas de raízes. Então, gente, por esse motivo que eu estou falando para vocês, aconselhando vocês a estar replantando a planta de vocês, usando substratos mais drenados, como esses que eu citei aqui para vocês no vídeo. Mas vai de vocês, vai da mãozinha pesada de vocês, da mãozinha mais leve de vocês. Às vezes, para vocês, tem pessoas que cultivam na casca de pinos, por exemplo, que é a maneira que ele não tem muito tempo para estar molhando a sua planta. Então, ele põe na casca de pinos, por quê? Porque a casca de pinos, ela segura mais tempo a umidade no vaso. E a planta pode ficar mais tempo sem molhar, por exemplo, três, quatro dias, até cinco dias sem molhar na casca de pinos. Eu não uso, por quê? Porque eu gosto de estar morregando, gente. A gente que tem a mãozinha pesada como eu, que gosta de estar molhando a plantinha, que sente prazer em estar fazendo regas direto. Então, por esse motivo que eu gosto de plantar sempre com substratos bem drenados, pouco substrato no vaso, ou às vezes substrato nenhum, que é o caso dessas meninas que estão aqui penduradas nesse painel aqui, nesses paletes. Então, eu sempre planto elas assim, porque eu gosto de regar. Mas tem pessoas que, como não tem tempo para estar regando sempre, gostam de cultivar nesse tipo de substrato, porque é o que dá mais certo pra ele, ok? Então, nesse tipo de vaso, eu gosto de deixar do jeito que eu estou falando pra vocês. Esses vasos que já estão aqui na bancadinha, eles já têm, alguns deles têm substrato, que é, sempre eu gosto de estar usando aqui como, por exemplo, esse, que tem carvão, e tem esse aqui desse outro lado aqui, ó, que está aqui nessa cadeira, ela está com a com argila expandida. Então, sempre são esse tipo de substrato que eu uso em vasos de cerâmica também, porque eles são pesados. Já nesses vasinhos que estão aqui, nessa outra bancada, que são as minhas mini faleianopes, elas, sim, estão no vasinho de plástico, várias delas na semi-hidroponia. Sempre eu falo pra vocês, gente, semi-hidroponia, eu já não aconselho você a colocar casca de pinos. Por quê? Porque ela apodrece e você pode danificar a sua raiz, tá bom? Então, sempre que vocês forem fazer semi-hidroponia, coloquem sempre, é, substratos que são essas, assim, pedra de argila, argila expandida, quer dizer, e a pedra brita, que eu sempre uso aqui. Eles dão super certo pra você que quer fazer semi-hidroponia, tá vendo? Eu sempre uso argila expandida e uso a pedra brita, ok? Então, é, pra esses vasos, assim, que ficam nas bancadinhas, eu costumo colocar pedra brita, cacos de telha, por quê? Porque podem pesar e não danificam o vaso, porque ela não está, eles não estão pendurados, estão aqui na bancada. Então, eu coloco esse tipo de substrato. Então, as minhas preferências, é igual estou falando pra vocês, é em questão, é, de como vou, vou, é, cultivar essa planta, onde vou colocá-la. Eu já escolho, é, esse tipo de cultivo, esse tipo de substrato. Sempre substrato pesado, eu coloco em bancadas, é, substratos mais leves, eu coloco pendurados, ok? Então, é isso que eu queria estar mostrando pra vocês, que a minha não tenho a preferência em questão de substrato. Todos esses substratos que eu falei pra vocês, são substratos excelentes, de excelente qualidade, de, é, que ajuda muito no desenvolvimento da nossa planta. Então, vai dar super certo pra vocês, que querem, querem, é, está fazendo replante, estão querendo saber quais são os melhores substratos pra fazerem, pra cultivarem essas meninas. Então, são esses substratos que eu falei pra vocês hoje, ok? Então, esse era o vídeo de hoje, é, que eu queria estar respondendo uns inscritos novos. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, espero que eu tenha respondido às perguntinhas de vocês. Que Deus abençoe vocês. fiquem com Deus e até a próxima!